E agora, como é que fica a tua situação aí? O advogado maior é Deus, senhor. O advogado maior é Deus? E tu acha que Deus concorda que tu tá roubando? Eu não roubei não, e ele sabe. Olha, amanhã dessa quinta-feira, a nossa equipe de reportagem encontra-se na rua Viriato Corrêa, no bairro da Areia. A gente vê aqui a situação em que a população acabou agarrando esse indivíduo. De acordo com as informações, ele teria subtraído uma bicicleta cargueira. Deu uma voltinha nela aí, depois vendeu, e agora acabou sendo agarrado aqui pela rapaziada. A gente vai conversar com ele aqui. Meu bichinho, e essa bicicleta? O que foi que tu fez com ela? Tava vendendo peixe fome ali, senhor. Desde faz, tá com um mês e uns cinco dias aí, não roubei ela não. Tava vendendo peixe aí, eu fui e empenhei ele pra me fumar droga, não foi pra me... Tem um lugar de droga? Não roubei droga, não roubei ela não, só. O que foi que tu fez com a bicicleta? Eu fiz só em pé mesmo. Pegando a boca de fumo foi? Não. E onde foi? Começo. Qual é o começo? Não, eu vou só lá com os homens lá pra pegar ela lá. Achou a bicicleta fácil, de boa? Não fácil não, sou o homem que me deu, o dono dela ali, ó. Como é que tu tá sendo agarrado aqui pela população, vai ser apresentado na delegacia? Como é que o cara te dá uma coisa, te empresta uma coisa e tu vai ser preso? Hum. Tô nem, não. Ele que pediu pra chamar a polícia aí, que eu tô com um cara de dia sem ir lá um dia pra dizer o que foi que aconteceu. Tu vive aprontando? Não, senhor. Pra sustentar teu vício aí, tu tem que tá roubando, né? Ah. Moro onde é? Moro lá no Satuba. E agora, como é que fica tua situação aí? O advogado maior é Deus, senhor. O advogado maior é Deus? E tu acha que Deus concorda que tu tá roubando? Eu não roubei não, e ele sabe. Só isso. E esse costume tá roubando? Não, senhor. Como é teu nome? Elenilson dos Santos da Silva. Elenilson, é? Elenilson dos Santos da Silva. Tá aí, o Elenilson conversou aqui com a gente, ele disse que não roubou nada. Ele disse que pegou emprestado, foi dar uma volta na bicicleta ali, só pode. Ele vai agora aguardar a chegada aqui da equipe da Polícia Militar, uma guarnição foi designada pra vir atender a sua ocorrência. E a gente aguarda aqui a chegada da equipe da Polícia Militar, porque ele vai indicar o local do comerciante no qual ele afirma ele teria aí levado, empenhado essa bicicleta. E a gente vai acompanhar o desenrolar dessa ocorrência aqui no bairro da Areia. Olha, esse é o momento que a equipe da Polícia Militar chega no local pra atender a ocorrência. Vamos utilizar o termo, destrinchar toda essa situação pra poder resolver e recuperar a bicicleta do rapaz que acabou aí arrumando pra esse outro indivíduo que deu fim na bicicleta ali. Olha, a situação é a seguinte aqui na rua Viriato Correia, no bairro da Areia. Ele aqui estava trabalhando pra uma pessoa utilizando uma bicicleta vendendo peixe. E aí o rapaz, confiando que ele na venda do peixe ganhava também a parte dele nessa venda, ele acabou pegando a bicicleta, usando de má fé e deu fim na bicicleta alheia do rapaz que deu a oportunidade pra que ele pudesse trabalhar. Mesmo sendo usuário de droga, ele poderia estar sustentando o vício dele, trabalhando honestamente. Ele estaria, olha só, no bairro da Areia na manhã dessa quinta-feira, pedindo pras pessoas alimentos. Nós temos aqui arroz, tem cebola, tem algumas doações que ele conseguiu em algumas residências. O fato é que pegou mal pra ele ter utilizado de má fé e dar o prejuízo pro rapaz na bicicleta que ele somente quer a devolução pra poder continuar trabalhando e sustentando a família dele.